Olá, gente querida, estamos concluindo hoje mais um livro da Bíblia no nosso plano de leitura bíblica. Chegamos ao último capítulo da Carta aos Hebreus. Neste capítulo 13, Hebreus nos traz algumas exortações finais que seguem tendo sua relevância para nós, crentes no Senhor Jesus, membros da Igreja de Cristo. E ele diz, continuem a amar uns aos outros como irmãos, na nova versão transformadora. Na NBI diz, seja constante o amor fraternal. O termo que Hebreus usa aqui é Filadélfia, ou seja, trata-se de amizade fraterna, amor fraternal. Trata-se de uma verdadeira amizade para com os irmãos e irmãs na fé. Mas Hebreus segue ampliando esta exortação, dizendo no verso 2, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a, a hospitalidade, sem o saber, alguns acolheram anjos. O termo agora para hospitalidade, no grego, é filoxenias. Assim como Filadélfia, também filoxenias, traz o prefixo para amizade. Na verdade, filos, amigo, refere-se ao amor sobre a forma de amizade. Mas no caso de filoxenias, refere-se à amizade com os de fora. Ou seja, hospitalidade para com os incrédulos, com o estranho, para com aqueles que não integram a igreja. Hebreus nos conclama a termos o coração, a casa, a igreja aberta, não somente para os que já são irmãos na fé, mas também para com os de fora. A hospitalidade, o amor ao estrangeiro, já era um costume entre os judeus dispersos pelo mundo. Como cristãos, alcançamos pela graça acolhedora do Pai, alcançados por essa graça acolhedora, somos chamados a seguir e ampliar essa prática. Poderemos ter surpresas muito agradáveis, como Hebreus mesmo cita aqui, referindo-se a exemplos do passado, que ao praticarem a hospitalidade, sem o saber, acabaram por hospedar anjos. Sim, o amor cristão, o amor ágape, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, nos torna sensíveis às necessidades e problemas daqueles que estão à nossa volta. Vejam como Hebreus continua nos exortando, quem vem fazendo isso, agora no verso 3. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se fossem os maltratos em seu próprio corpo. A empatia com a qual o amor do Pai que está em nós nos compromete é tal que somos chamados a nos colocar na pele do outro. Os encarcerados aqui não é necessariamente uma referência aos criminosos em si, julgados e condenados, mas refere-se primeiramente aos cristãos que estavam sofrendo perseguição por causa da sua fé e por esta razão acabaram na prisão. Também estes não devem ser esquecidos e nem excluídos da comunhão dos irmãos. O mesmo se dá com os que sofriam torturas por causa da sua fé, maltratos. Ou seja, a comunhão cristã nos une de tal forma que o sofrimento de um é o sofrimento de todos. A alegria de um é a alegria de todos. Paulo descreve essa dinâmica de uma forma maravilhosa comparando a igreja com o corpo humano, designando a igreja como o corpo de Cristo lá em 1 Coríntios 12, verso 25 e seguintes. Isso faz que haja harmonia entre os membros, diz Paulo, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todos os outros sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte deste corpo. Dessa forma, nossa fé em Cristo nos compromete mutuamente e com o nosso próximo, seja ele lá quem for. O exercício da fé cristã nunca se limitou a sentarmos num banco de igreja, vez ou outra, para assistirmos um culto e com isso estarmos acertados com Deus. A fé cristã é uma fé viva e ativa no amor. Um amor que acolhe, um amor que serve, um amor que se compromete, até mesmo sacrificialmente se doa. Por essa razão, a missão da igreja de testemunhar do Evangelho de Cristo ao mundo deve sempre estar associada à prática de boas obras, práticas impulsionadas pelo amor que vem do alto. Conforme Hebreus mesmo ainda exorta no verso 16, e com ele o termino. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Mãos à obra, pois. Amém.